Tem um pessoal vindo aqui no canal, no Instagram, no Twitter, no Facebook pedir desculpas, né? Falar que realmente eu tava certo, o MBT tava certo, que o Bolsonaro foi uma decepção. É óbvio que eu não vou tripudiar de ninguém, as pessoas erram, é natural e eu mesmo já errei, já pedi desculpa algumas vezes aqui pra vocês, mas eu pediria pra que a gente fizesse uma reflexão sobre o que aconteceu, né? Esse processo da direita com o Bolsonaro e o que está fazendo com que a maior parte dos apoiadores do Bolsonaro mudem de ideia, né? Que eu acho que ainda tem, mesmo com boa parte do pessoal se arrependendo, ainda tem um problema fundamental nessa história toda. Mas vamos voltar um pouco no tempo antes disso. Acho que antes de qualquer coisa, um erro da direita foi não construir uma alternativa viável, né? E que tivesse apelo eleitoral. A gente pode criticar o Bolsonaro quanto a gente quiser, como a gente pode criticar o Lula quanto a gente quiser. Fato é que eles tiveram o apelo eleitoral e venceram as eleições. Em parte porque a direita não conseguiu construir uma alternativa, ficou esperando que alguém caísse do céu e ninguém cai do céu, acho que as eleições passadas mostraram bem isso, né? O cenário, desde o início, estava lá Bolsonaro contra PT e aí o pessoal, praticamente todos os analistas falando não, vai surgir alguém ou o Alckmin com o tempo de televisão vai conseguir passar e tal. Alckmin não era um nome, não era um nome e não é um nome de direita, né? Um nome de centro-esqueda. E a gente ficou esperando esse cara que iria surgir, né? Teve uma semana, vocês devem se lembrar, que o Amoedo do Novo entrou em alta ali, por alta eu digo 6, 8%, né? Que pro Amoedo era bastante coisa. Mas, por mais que eu, pessoalmente, né? Admiro o fato do Amoedo ter fundado o partido e ter tomado essa iniciativa, ele não é bem o cara pra participar de um debate político, não é bem o cara pra fazer um discurso, ele não é realmente um cara que empolga, né? Ele é um cara mais administrativo, mais pra trabalho partidário, interno, não pra discurso, pra embate, ele não tem aquela, não tem o carisma necessário pra você disputar uma eleição presidencial, né? Acho que a gente realmente ficou sem nome, sem alternativa. E, por outro lado, teve um erro da esquerda também, de não... Isso é uma coisa que eu admiro no Cristóvão Buarque, que foi um senador de esquerda, ele colocou, não, a culpa do Bolsonaro se eleger, antes de qualquer coisa, foi nossa esquerda que não conseguiu ter nenhuma alternativa viável e que a gente fez com que a nossa alternativa, o PT, fosse tão rejeitada e tão ruim que, do outro lado, se elegeu o Bolsonaro, né? Então, acho que teve esse aspecto da esquerda também. Mas, feito esse histórico, eu acho que a reflexão central que a gente precisa fazer é sobre por que que muitas pessoas, ou a maior parte da base bolsonarista, se arrependeu. Se arrependeu porque o Moro saiu do governo e se voltou contra o governo. Mais do que sair do governo, né? Porque uma coisa é você simplesmente sair, né? Se desligar e ficar quieto. Outra coisa é você sair e atacando o presidente da república. E isso que, na minha opinião, foi o que fez com que boa parte das pessoas se ficasse com o pé atrás em relação ao Bolsonaro, né? Pô, o Moro tá falando mal do Bolsonaro. Se o Moro tá falando mal do Bolsonaro, é uma pessoa com muita credibilidade, logo, e muita popularidade. Logo, tem alguma coisa de errado. E eu acho que justamente aí tá o problema. Porque o MBL, a Genaína Pascoal, o Danilo Gentilho, o Nando Moura, várias figuras, mesmo na imprensa, várias figuras já vinham falando dos problemas do governo Bolsonaro. da interferência nos ministérios, da tentativa de acabar com o COAF pra blindar o Flávio, das reuniões com o Toffoli e com o Gilmar Mendes pra blindar o Flávio, de nomeação de cargos e de entrega de emendas, que o Bolsonaro falava não saber de nada de negociação de emenda impositiva, mas ele mesmo mandou o projeto de emenda impositiva. É dele, né? O PLN que criou emenda impositiva. A mensagem do presidente da república na LDO que criou emenda impositiva é dele. A questão do fundo eleitoral que ele mandou um aumento também. A nomeação de Augusto Aras pra Procuradoria-Geral da República, o Nando Moura em especial bateu muito nele, bateu muito nessa tecla. Então várias pessoas já vinham falando e com provas, né? Mostrando, ó, tá aqui o Diário Oficial, tá aqui a ação do Bolsonaro, tá aqui o discurso do Bolsonaro, tá aqui a contradição. Várias pessoas apontando fatos. Só que a maior parte das pessoas, só se votou contra o Bolsonaro agora, porque o Moro desembarcou, ou seja, não foi especificamente pelo apontamento de um fato, porque os fatos já vinham sendo apontados há algum tempo, mas sim porque uma figura mais popular do que o Bolsonaro e com mais credibilidade do que o Bolsonaro passou a criticá-lo e a fazer uma denúncia grave contra ele. Então, infelizmente, a gente ainda incorre nesse erro de personalizar muito a política. O principal motivo do desembarque ali dos mais radicais em relação ao governo Bolsonaro não foi por uma razão objetiva, por um fato, porque os fatos já vinham sendo apontados e estavam claros há muito tempo, mas foi porque o Moro, uma figura mais popular do que o Bolsonaro, se votou contra... Aí o cara, não, pô, escolhendo entre Bolsonaro e Moro, eu fico com o Moro. Mas ele olhou mais... As pessoas estão olhando mais para as pessoas do que para os fatos objetivos em si. Porque as coisas que o Bolsonaro fez até agora, mesmo se a gente ignorasse completamente essa questão do valeixo de agora, o histórico do Bolsonaro já tinha razões suficientes para as pessoas criticarem ele, se votarem contra ele e falarem, pô, cara, você enganou a gente. A sanção do juiz de garantias, a sanção do fundo eleitoral, a sanção da lei de abuso de autoridade, o veto na lei que diminuía os poderes do Supremo, e ele sempre criticou o Supremo. Isso aqui, eu bati muito nessa tecla, mas pouquíssima gente ligou para isso. A gente vive criticando o ativismo judicial, a gente vive criticando o Supremo Tribunal Federal. Quando a gente tinha oportunidade de limitar o poder do Supremo, vai lá o Bolsonaro e veta, que a direita se lixou, não ligou para isso. Vários fatos objetivos, claros, notórios, irrefutáveis, já estavam colocados. A minha crítica aqui é a seguinte, é óbvio que todo mundo tem o direito de se arrepender a qualquer momento e de enxergar as coisas a qualquer momento. O grande problema é a gente vai continuar sempre refém de alguma personalidade política para mudar a nossa opinião. A gente não vai analisar os fatos por nós mesmos, a gente vai sempre esperar que alguém em que a gente confia diga alguma coisa, para aí a gente começar a desconfiar e mudar de opinião. É uma coisa que eu digo desde a época do impeachment, né? Se o Renan Calheiros, de repente falar que a lei da gravidade existe, a gente não vai começar a sair flutuando. Ah, mas foi o Renan Calheiros que falou que é absurdo, você vai confiar nele, na palavra dele? Se o Renan Calheiros fizesse a mesma denúncia que o Moro fez e apresentasse os fatos, aí as provas, eu tenho certeza que não teria esse desembarque, essa revolta contra o Bolsonaro. Porque as pessoas, em vez de olhar para o fato objetivo sendo apresentado, iam olhar, não, o Renan Calheiros contra o Bolsonaro. Da mesma maneira de agora, menos do que a questão do valeixo, da dominação, do uso pessoal do Bolsonaro, da chantagem com a vaga do Supremo, as pessoas estão vendo mais, pô, eu estou vendo muito comentário, inclusive, ah, entre Moro e Bolsonaro, eu fico com o Moro. Mas não é uma questão de quem você gosta, quem você confia mais, a personalidade que é mais popular. É uma questão do que está colocado lá. O que você, pessoalmente, não interessa Bolsonaro, não interessa Moro, não interessa você, o que você pensa, o que você está me assistindo. Qual é a conclusão que você chega de todo o processo, de tudo que foi feito, de todas as provas que foram apresentadas e nas análises de diferentes formadores de opinião que você consumiu, que você assistiu, que você leu? E qual é a crítica que você tira? Você tira! Qual é a conclusão que você chega? E não que alguém chega por você. Porque se a gente continuar nesse processo de sempre ir numa personalidade, a gente vai estar sempre sujeito a cair num discurso populista e demagógico. Num cara que vai ganhar a nossa confiança, que a gente vai gostar dele, que a gente vai simpatizar com ele e por isso a gente vai deixar ele errar à vontade porque os fatos não vão interessar pra gente. Só vai interessar o carisma daquele cara, a personalidade daquele cara, se... Entendeu? Esse é o meu ponto. Queria deixar essa reflexão pra vocês e que vocês comentassem aí realmente a percepção que vocês estão tendo desse fenômeno todo pra gente dialogar um pouco. Beleza? Valeu! Valeu!